É gratificante a gente poder ver a reforma do colégio, porque há algum tempo atrás a gente entendia que a escola iria fechar, mas foi possível a escola não ser fechada e foi gratificante a gente ver essa reforma que a empresa Skatex Solar veio fazer. Com isso a comunidade está muito envolvida, muito agradecida por esse momento que as crianças vão ter, porque já se pode prever o quanto elas vão ficar felizes em estar vindo para a escola. Esse dia hoje foi um dia muito especial, tanto para mim que nem o meu filho, que ele é aluno que estuda aqui. Foi um carinho muito enorme, a escola está muito linda, ele adorou, adorou mesmo. De 15 para as 6, ela já estava acordada para vir para a escola, coisa que nunca acontecia. Hoje não, fui totalmente ao contrário, a cidade dela foi maior que a minha. Eu amei o ambiente ali da sala de leitura, que é onde a gente vai tirar os alunos da sala, levar para lá. Eu acredito que é uma novidade para as crianças. O parquinho também, que antes a gente não tinha. Antes as crianças também não tinham nenhum momento de recriação, por conta do ambiente, que não tinha para onde a gente levar isso. A gente só levava um tempinho ali para aquele pequeno pátio que tinha ali, mas o momento era todo dentro da sala. A Croma realizou um projeto de doação das placas solares para a nossa escola, com esse modelo de energia, que é um modelo renovável. É uma energia limpa, uma energia pura. A gente não pensou somente nos alunos, nos professores, a gente também pensou na comunidade usufruir o espaço, o ambiente. Então, tudo isso é motivo de orgulho para nós, funcionários da SCATEC, para a gente que trabalhou como uma equipe empenhada em realizar esse sonho, para essa comunidade. Eu gostei muito, partindo, brincando todos os dias agora. Muito obrigada, SCATEC Solar! Tchau, tchau!